E aí veio a graduação, a tua graduação. É, me formei na FRJ, depois fui pra Brasília morar com meu pai. No meu tempo, eu entrei na faculdade em 2002, no meu tempo não tava tão assim igual hoje não. Quando eu saí da FRJ, começou a ter moral LGBT, moral disso, moral daquilo, aí depois já devia estar coisa do meu pai lá e etc. Mas a militância, hoje em dia, é mais sofrível. E nessa época aí, qual era a tua relação com teus irmãos? O pensamento nessa época aí da questão da hegemonia cultural da esquerda, vocês conversaram sobre isso, isso já era... Vocês sabiam que tinha alguma coisa... Era muito claro já essa questão da esquerda? Não, você sentia as consequências, mas a raiz do problema não identificava igual hoje não. Assim, óbvio, né? A doutrinação em sala de aula. Eu lembro em 2010, muito provavelmente quem tá nos assistindo deve ter visto aquele vídeo do Bolsonaro, em que ele fala, ah, tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer, não sequestrar, etc. Isso aí foi em 2010. Isso daí foi um divisor de águas. Por quê? Porque esse era o momento em que a esquerda tava partindo pra pauta identitária, e todo mundo que era contrário às pautas da esquerda virava racista. Aí é que nasceu o termo homofóbico. A coisa de 15 anos atrás, você falava homofobia, não sabiam o que que era. E aí é que começou essa questão a florar mais. E aí quando você começa a sentir isso tudo, você vai pesquisar, vai ver como é que é, etc. Vai estudar o seu inimigo também. Aí você começa a descobrir, Alba. Poxa, tem uma revolução cultural, Gramsci, etc. Isso tá acontecendo no Brasil, mas tá nas universidades dos Estados Unidos também. É assim, é assado. A patrulha do politicamente correto, Sleeping Giant, cancelamento. Aí é que você começa a ver toda a estrutura da esquerda e vê que o monstro é grande. Você foi aluno do professor Olavo? Não, não, não. Assim, assisti algumas aulas dele do curso online de filosofia, mas não dá pra dizer que sou aluno dele. Já li o livro dele, né? Tem o... Mínimo pra... Principalmente o mínimo, pra mim é o melhor livro que tem. É o melhor, né? Porque realmente, assim... E olha que é um trabalho do... Felipe Moura. Grande momento. Você gosta de mim, lembra de mim, né? Um abraço, um abraço, Felipe Moura. Eu ia no meu aniversário e comia bolo, né? Grande momento. Agora me cospe nas costas. Nada. Ele é que criou lá o blogueiro de crachá e deu a senha pra perseguirem mim. Eu, o Felipe Martins. Ele é que deu a planta todinha. Aí depois veio o GPS da Folha. GPS ideológico da Folha. Eu fui lá no... Ele tava lá no canto. Como é que você tava lá? Eu tava um Thanos à direita ali. Ele era mais do que eu. A última bolinha era eu. A última bolinha. É que naquele tempo você ainda se vestia de vamo. Eu era o mais perigoso de tudo. Eu tava ali na meiuca, ali assim. Hoje em dia talvez seja mais na ponta lá, né? Depende do nível de ódio que o pessoal da esquerda tem pra você. Exatamente. Naquele tempo você incomodava mais, tá vendo? Incomodava mais. É, agora o Alba tá mais quietinho. Os Alba tá isentrando. É, tá mais quietinho. Tá quietinho, quietinho, Alba. Vou botar os Alba. Entrei no Instagram dele, cara. Só foto com a mulher. Só. Tá, apaixonadasso. Mudou. O Alba é um cara... É tudo pra disfarçar, né? O que acontece no mundo real, né? Na TV, né? Já achei só homem. Ô Eduardo, por que que o Carluxo... Eu vejo que... Ele não dá entrevista, né? O Carluxo. O nosso 02, né? Ele não gosta, meu amigo. Ele gosta de ficar na dele lá, mexer na rede social. Não é muito de dar entrevista mesmo, não. Difícil. Ele dá entrevista pra ler da Nagli. Uma coisa ou outra, assim. Mas bem raramente. Como é que era... Como é que é a relação de vocês entre irmãos, assim? Cara, é que o Renan veio aqui, né? Entre nós é tranquilo. Até com o Renan mesmo, né? Que não é da política. Ah, às vezes dá uma zoada, etc e tal. Tá seguindo o caminho dele lá de TikToker e Youtuber. Mas enfim, se você tá pingando dinheiro na conta dele, ele tá pagando as contas dele... O problema é dele. Não sou eu que vou querer dizer. Olha, você tem que fazer faculdade, fazer isso, fazer aquilo. Mas ele deu um cavalo de pau. O seu irmão mais novo, Zé? O Renan. O Renan. É o 04. É o 04, desculpa. 04. Ele... É o do condomínio. É, você não viu que ele... Ele agora tá postando vários vídeos que tá estudando. Falaram que foi depois da entrevista pro Pânico. Tá vendo? Tu perguntou pra ele, tu faz faculdade? Aí ele... Nem que sim, nem que não. Ele tá mega fazendo... Aí ele sentiu o golpe. Ele sentiu o golpe. Falei, não, vou fazer alguma coisa na minha vida pra... Ele sentiu o golpe. Alguma coisa certa. É um cavalo de pau. Ele sentiu o golpe ou tocou o telefone. O que ele tá fazendo da vida aí é uma doença, moleque? A fazenda da vida aí é uma doença psicológica. Ele falou até que o presidente não segue. E não segue mesmo. Fui checar, não segue. A gente fez um TikTok e não me segue também, não. Também não, né? Ele falou que ele foi expulso do grupo de família, é verdade? Não, acho que não. Ele falou que no primeiro momento ele falou isso, mas depois ele falou que ele acha que nem tem grupo. Eu não tenho grupo da minha família, não. Você não tem grupo com seus brothers, com seus irmãos? Não pode, um áudio dos caras, acabou tudo. Rapaz, falar com o Flávio é dificílimo, cara. Você acha que é fácil assim, grupo? O Flávio é muito mais velho que você. Não, o Flávio tá com 40. O Flávio tá com 40 ou 41. Ah, vocês são bem novos, né? O Flávio é de 81, o Carlos é de 82, eu sou de 84. Ah, tá. Mas entre um e outro a diferença é um ano e meio. Foi um em cima do outro. E aí E aí